Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês meus favoritos no mês de janeiro. Vai ser hidratantes, perfumes e body splash. Eu vou começar pelos perfumes. Meu primeiro favorito do mês de janeiro foi esse daqui, que é o Aguas Lírio, que é maravilhoso esse perfume, que eu amo. Então, cheirinho bem gostoso. Outro também da linha Águas, que foi o meu favorito, foi o Águas de Lavanda também, que é bem cheiroso. Eu amo esse perfume, que ele é muito gostoso. Outro também favorito foi o Tati também, que eu amo esse perfume, que ele é muito bom, bem cheiroso, super fixo na minha pele. Outro favorito também de sempre, que é o meu Free Hugs, que eu amo esse perfume, que ele é super cheiroso, muito aconchegante. Eu amo esse perfume aqui. Também favorito também, meu Ecos Maracujá, que eu amo esse perfume, que ele é bem cheiroso, tem um cheirinho muito gostoso. Outro favorito também, que eu estou amando usar esse daqui, que é o Kayak Aero também, que eu amo esse perfume, que ele é super cheiroso, super fixo na minha pele também. Outro favorito também é o Ecos Açaí também, que eu amo esse perfume, ele é um frutadinho bem fresquinho, muito gostoso. Agora, meus body splash favoritos no mês de janeiro foi esse daqui, que é o Flor de Laranjeira e Acerola também, que é um perfume bem gostoso, bem fresquinho. Outro favorito também foi o Pesegura também, que eu amo esse perfume, que ele é super gostoso. Outro favorito é o meu Lavanda, da Eudorna, da Distância também, que é bem gostoso. Outro favorito também é esse daqui, que é o Nos Pecã e Cacau, que é bem gostoso também, tem um cheirinho muito gostoso, bem levinho, mas muito bom. Agora, meus hidratantes favoritos desse mês de janeiro foi Flor de Ameixa, que eu estou amando esse perfume, ele super hidrata a pele, deixa a pele bem perfumada, é muito gostoso esse hidratante aqui. Outro favorito também é esse daqui, da linha Paixão, que é o Inspirador, que é bem gostoso, muito bom esse hidratante. Outro também da Paixão é o Flor de Baunilha também, que eu amo esse hidratante, muito gostoso. Outro favorito é o Paixão Tentador também, que eu amo esse hidratante, tem um cheirinho de frutas vermelhas, delicioso, muito gostoso. Agora, da Von Care, esse daqui, que é o de Romain, que é bem docinho, que eu amo esse hidratante, muito bom. E por último, é o da linha Babaloo, que é o de morango, que eu amo esse hidratante, que eu amo esse hidratante, que eu conheci bem, da Boticário, que é bem gostoso. E o outro favorito também, que é o Babaloo de uva também, que eu amo esse hidratante também, ele é muito gostoso. Esse mês, no mês de janeiro, eu usei bastante, ele é bem gostoso, muito bom. Então, gente, esse foi o meu favorito no mês de janeiro, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like, se inscreve no canal, porque ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!